Glória 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 Tão prazer e sabendo Por todas as suas lágrimas Enfimando a te falar Pega o que ele se entregou E falso para o mar Que é o teu lugar Quem mandou da cara verde Quem mandou você parar Falso para o maraço No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou da cara verde Quem mandou você parar Falso para o maraço No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Pega o que ele se entregou Aleluia! Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não é hora de parar Eu sou o tesão Eu vou te honrar Eu sei é difícil que eu sei Enquanto tudo lhe soltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará Eu vou te honrar Eu sou o tesão 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 Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus